Bom dia, bom dia galera, aí conforme prometi, fazer um videozinho e mostrei pra vocês, eu já abri anteriormente, só que o vídeo ficou muito escuro, aí eu vou fazer outro aqui, eu já configurei um pouco o aparelho, chegou o Galaxy S7 Edge Gold, acho que já colou um pouco aqui, estamos aqui na Suíça, hoje é sábado, e tá aí o Galaxy S7. Vou falar um pouquinho, resumido, já, o que é que não tem muita coisa aqui dentro, acessóriozinho, é a palhetinha de tirar o carregador, fone de ouvido, você pode usar ele como um pendrive também, tem um pendrive, pode colocar ali, coisa de tirar cartão, não tem muito segredo. Galera, o aparelho, sem comentários, é o melhor aparelho no momento, que eu acho, o designer dele é muito bom, o único defeito que eu acho é que ele marca muito, de impressão digital em cima, ele tem o acabamento todo em vidro, né? A câmera dele saiu, eu tô filmando com o Galaxy S6, né? E a câmera dele saiu aquele ressalto que tinha um pouco atrás aqui, ó, deu uma diminuída, que tinha uma lombada no S6, e ele, o foco dele é muito melhor, que o Galaxy S6, você pega alguma coisa, você coloca aqui, ele já, ele já, ele já foca na hora, é que tá meio escuro aqui, deixa eu ver, que tá filmado de um para o outro, é difícil, ó, ele pega o foco muito rápido, veja, tira, diferente do S6, e o processador dele é muito rápido, tem expansão para o cartão de memória, pode até 200GB de memória, é um acabamento perfeito, ele é frágil, não é, é inegável dizer que não, esse aparelho, eu peguei ele já com seguro total, se eu cair, quebrar, derrubar, arriscar, quebrar a tela, ele tem seguro, caso aconteça isso, eu pego um outro aparelho novo, pago um seguro de 15 francos suíço por mês, ele tem uma câmera de 12 megapixels, um pouco menos que a do S6, mas isso não quer dizer que ele fica inferior, porque ele tem uma abertura de 1.7, ou seja, ele capta mais luz, fica muito melhor as fotos, principalmente foto noturna, e tem um detalhe que era uma coisa que me chamava a atenção muito, é, a gravação do vídeo, por exemplo, 60 FPS, PS, que não tinha no S6, não dava para você colocar o estabilizador de vídeo nele, esse ele dá suporte estabilizador de vídeo no outro, você pode ver que o S6, ele demora um pouco mais para focar, ó, e o S7 já não faz isso, e eu não sei, eu acompanho a linha do S7 há muito tempo, eu gosto, ele é um aparelho frágil, com certeza vai cair da mão um dia e vai quebrar, mas por isso que eu aconselho, todo aparelho com top de linha, você tem que ter um seguro, compensa, porque depois a choradeira é grande, e hoje em dia tem vários seguros para esse tipo de aparelho, e é compensável, agora o que eu posso dizer o seguinte, o S6, eu com pouco tempo de uso, quando estava lá na cidade de Plug Mill, Tocantins, né, ele caiu numa altura de 30 cm, eu fui no banheiro, dá uma cagada lá, e estava no bolso, e não sei por cargas d'água, eu tinha tirado a capinha, alguma coisa assim, não lembro porquê, e ele caiu na altura de 30 cm, com a tela no chão, no porcelanato, e ele fez um risco aqui, invisível, a olho nu assim, quase você não vê ele, tanto que eu uso ele, praticamente não dá de ver o risco, e, mas, ele tem um risquinho, eu tô filmando com o S6, não tô filmando em 4K, deixa eu inverter a câmera aqui pra vocês verem, reconhecer, ok, ó lá, tô filmando com o S6, tá no pauzinho de selfie aqui, ó, a câmera dele bem mais ressaltada, vocês podem vir, ó lá, esse aí, esse é o Galaxy S7, eu mudei falar, eu podia ter pegado o iPhone, mas eu não gosto, porque o iPhone, e os aplicativos dele são muito mais, é, é uma questão de gosto, você se adaptar a um tipo de aparelho, e o design dele é muito bonito, ele é maior que o S6, uma tela muito bonita, super AMOLED, processador muito bom, é, 4GB de memória RAM, vem 32GB expansivo, já falei, né, pra 200GB, e, a Apple é tudo, é um, é top do aparelho também, mas, é, é questão de gosto, não vou ficar falando que a Apple é isso, que a Apple é aquilo, que isso é isso, é aquilo, eu gosto da linha Samsung, venho acompanhando há muito tempo, e pra mim é o que me serve, e, não jogue seu iPhone na água, porque ele, esse é a prova d'água, você vai falar, mas por que que vai andar com o telefone dentro d'água, aí eu que ando filmando por tudo que é canto aí, esse dia quase deixei cair o meu no lago lá, e daí já teria um problema grave se fosse um outro aparelho, e esse, funciona perfeitamente dentro d'água, fora d'água, sem problema, ele ainda tá configurando, que eu já andei fazendo algumas configurações, tá aí, esse é o Galaxy S7 Gold Edge, quanto que eu paguei? 820 francos suíço, lá no Google, faça a conversão, que você vai saber o valor, é, os vídeos vão sair com uma qualidade melhor, e eu fiz esse vídeo, porque eu prometi pra vocês que ia fazer, e tá aí, Galaxy S7 Gold, perfeito, aparelho top de linha, com seguro total, porque ele é muito, tem uma aparência, como eu disse, frágil, que é feito com muito vidro, traseira, dianteira, tem que ter seguro, porque é um aparelho que é caro, até o, pelo custo-benefício dele, né, então, sem seguro não dá, valeu galerinha, tá aí, um abraço, fui, bom final de semana.